Fala gurizada, Luiz HQ, estou de volta aqui com a série de Hellblade Senna Sacrifice, o primeiro Hellblade que foi lançado lá em 2060, esse é o terceiro episódio. No último episódio basicamente enfrentamos os dois primeiros chefes do jogo, o Sultor e o segundo chefe eu simplesmente não sei pronunciar o nome do boss, mas enfim, decidi iniciar aqui no menu do jogo porque basicamente eu descobri algo que eu não sabia, pelo menos quando eu joguei eu não tinha essa opção, eu tenho quase certeza que não tinha, que é basicamente a seleção de capítulos, o game agora permite selecionar capítulos o que facilita bastante a questão das conquistas, porque como eu comentei no primeiro episódio, tem uma conquista que é basicamente pegar todas as runas, encontrar todas as stones, enfim, as pedras que tem as runas que contam sobre a mitologia nórdica no jogo. Então se tu vir aqui selecionar, ó, esse aqui é o nome do primeiro do boss aqui, Bar, Bar, Harvey, enfim. Então eu achei interessante porque daí ele mostra aqui, né, quantas pedras da lenda, o jogo chama de pedras da lenda, a gente pegou em cada episódio, né, e isso facilita bastante pra quem quer justamente fazer aí a 100% das conquistas, né. Eu posso estar equivocado, mas a primeira vez que eu joguei não tinha essa opção, tanto que eu joguei por uma segunda vez justamente pra pegar todas as runas, e eu tive que rejogar todo o jogo, do início ao fim, tudo por causa das runas. Então eu tenho quase certeza que essa opção não tinha quando eu joguei pela primeira vez. Mas eu fiquei bem feliz por ver que teve essa atualização aqui, o que vai facilitar bastante caso fique alguma runa pra trás. Como eu comentei, eu estou rejogando em paralelo, né, antes aqui de gravar os episódios. Estou jogando tanto pra relembrar as fases do jogo, quanto pra também testar o Cloud, né, o xCloud do Xbox, né, do Game Pass. Enfim, eu tô, tem vários jogos que eu tento jogar pela nuvem justamente pra ter essa experiência da nuvem, enfim. Então eu tenho priorizado jogos independentes, e Hellblade foi o primeiro, assim, grande jogo que eu decidi jogar inteiramente pela nuvem. Então, antes de gravar aqui os episódios, aqui na série eu estou gravando no PC, então eu estou gravando um game instalado no PC. Então antes de gravar os episódios eu estou jogando na nuvem. Então, justamente pra relembrar, enfim, deixar o gameplay aqui da série mais dinâmico. Bom, já enrolei bastante, vamos pro jogo. Cara, demorou bastante pra carregar aqui. E também demorou, deu uns delays ali de carregamento de textura. Mas ok, normal. Vamos lá. Temos aqui a Senua. Eu acabei de enfrentar aqui o segundo boss. Que pode ser o primeiro também, caso tu escolha a porta dele primeiro. Mas enfim, com isso abriu o caminho. E eu tenho que seguir em frente, pra cá. Mas aqui. Quando ela era mais jovem, ela ia se sentar no pão e olhar para as flutas. E aí ela os viu. Elusiva. O cara da impressão que eu estou indo para um lugar errado. Mas, basicamente, eu tenho que voltar todo o cenário para chegar na porta lá de Hell. Acho que agora eu já estou pertinho da entrada. O game está dando umas travadas aqui. No último episódio ele estava rodando bem, pelo menos. Eu não reparei nenhum problema no game. Chegamos, finalmente. Pena que a Sena não corre mais rápido. Mas é só nessa fase que ela vai e volta em várias vezes. Com a marca de Valravan e a marca de Surt, você pode cruzar a ponta sobre o River of Knives para Hellheim. Por que ela está esperando? Abre a porta! Não! É perigoso! Não! 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 Ela está fazendo! Cara, as vozes são muito boas. Acho que dá outra sensação de inersão, as vozes da Sena. Não! 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 É perigoso. Não! Não! Tchau? Ninguém aqui é só eu. Não você. Você pensou que eu vou deixar você ir? Que você me perdesse em volta no wild? Eu nunca vou deixar você ir, você não pode me sair. Eu sou sua shadow. Não. E eu vou estar assistindo quando você desenha o seu último risco morto. Não estou pronto para morrer. Você será quando você ver o que eles fizeram seu querido. Damien! Damien... In this waking nightmare... Where all dreams come true... You searched for control. A way to pull through. When you were in love... You left him in tears. To smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now... And now... That you're home. He's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you. But not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword. Still beats our heart. You fought for love unspoilt. By your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Dead. What a plan. What a plan. No! 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 They can break you. But not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats. A heart. A mioir大的 narrative is often notえる with light... The narrative to the darkness... Teoricamente the darkness he's imagining. That he interacts with scenes, he's seen. He is so good! It's 인 score! Very well. The darkness touched you. In the darkness he It comes from under die. Really good. Gaze, averted from life. You ran from it, but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandoning to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye. And you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Cara, sinceramente, eu não consigo aceitar críticas referente a cena as sacrificais. Cara, o primeiro o primeiro game esse game é muito bom, cara. Muito bom. Narrativamente falando, ele é muito intenso, sabe? Então, toda essa passagem, esses últimos minutos ainda, tipo, ela chegando aqui e relembrando a morte do Dylan e a escuridão e a escuridão, que é, na verdade, a representação da, enfim, da, me fugiu a palavra aqui, da exofrenia da cena. Cara, é muito bom, cara, é muito intenso, sabe? Tipo, então, eu não consigo ver defeitos nesse jogo, sabe? lógico que ele é um game de um pouco menor de uma época que a ninja, que a própria ninja que ainda era independente, então, ele tem umas limitações técnicas, né? Mas visualmente ele é incrível, narrativamente ele é incrível e eu particularmente gosto muito do combate dele, eu gosto, eu acho ele bem prazeroso se jogasse. Então, cara, eu não consigo, por isso que eu dei dessa minha análise, né? Então, até eu me esqueci de botar na descrição dos vídeos aí a minha análise em texto que eu fiz na época e a minha nota eu dei 10 pro jogo, eu não consigo visualizar menos que isso. E, cara, isso me deixa mais hypado ainda pro Hellblade 2, né? Mas, enfim, vamos em frente. Eu vou ter um trechinho de combate. O que é que eu não tava... o que é que eu não tava... o que foi? o que foi? é muito importante. É o que eu vou ter no máximo que tira tem sentido. Agora, como eu quebro o escudo dele? Não desiste, não desiste. Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Ah, pelei por foco, não tem como. Não desiste, não desiste. Não desiste, não desiste. Não desiste, não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste, não desiste. Caramba! 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 Ah, cara, era para eu ter desviado para o lado, né? Mas tudo bem. Pegue ele abaixo. Pegue ele abaixo. Ele pode respirar. Por pressão minha, ele morreu mais rápido na primeira vez. Ele o terminou. Pegue ele abaixo. Caramba. Pegue ele abaixo. Por que ele até aqui? Pegue ele abaixo! O que é isso? Bom, já deu para perceber um certo padrão aqui na questão do combate, basicamente sempre surge. Os mesmos inimigos, primeiro os inimigos sem escudo, depois o escudo, daí agora introduziram um inimigo maior. Mas basicamente a sistemática de combate é a mesma. Ela se mantém dessa forma até o fim do jogo, né? Eu acho que é o único defeito, assim, propriamente dito do jogo. Apesar do combate ser prazeroso. Para mim ele é bem prazeroso, ele é bem impressionante. Quando ela chegou tão longe, ela precisa manter o tempo tão lento, né? End it! End it, agora! Agora, isso é quase o fim do jogo. NADA! 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 As três ruas, aqui está o... O Northman, fala da mulher do warrior Brinhild, que caiu no fogo e morreu para o céu para juntar a sua amada, Sigurd, e está desafiado pela gigantesca. Não reparei que eu tinha que refazer a escada. X, X eu acho que é para cá ou não? Aqui, eu acho. Será que é aqui? Cara, bizarro! Porque, tipo, não faz tanto tempo que eu joguei. Como eu comentei, eu estou rejogando o game pela nuvem. Eu simplesmente esqueci qual é o ângulo agora. Acho que é aqui. Aqui é um deles. Tá, o X com certeza lá embaixo, então. Deixa eu voltar aqui para fazer o X. Acho que é aqui, ó. Aqui, né, aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Amém. Um... Beleza. Fácil? Fácil. Se eu não me engano, tem. Coletado aqui e aqui embaixo. Fácil. 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 O que é isso? 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 É ela? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não é um guerreiro, você é um desgraça A gods vão te culparem por isso Pegue a arma, pegue a arma, pegue a arma Fite a escuridão, fight it Get up Get up Get up and fight I don't mean to Stormy sees and lost souls She's dreamt of this before They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears As seen by our inner eye But what if each one of us is always dreaming Even when awake And we only see what our inner eye creates for us Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes Because if you believe that Senua's reality is twisted You must accept that yours might be too You failed the gods You're pathetic Rotten Cursed What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you believe it? So stupid Everyone hates her She's a curse Look at you A warrior Worthless Weak Pathetic Go on Feel sorry for yourself Because there's no one left to do that for you Everywhere What's that? Take it If you're too much of a coward to fight then end the suffering Broken and lost Just like your sword What are you doing? Come on Death Why go on When you give everything and face that which torments you Only to find that it is worse than you could have imagined Why go on Is it really so weak to ask this Or are we just so afraid of the honest answer That we do not dare pose the question Sometimes the answer lies in a memory A feeling A song It's not real It's true It's not real Listen to it Don't give up Did he? Did he? Did he? Did he? It's not like this It's not real It's a trick Don't trust it Maybe you're already dead Who are you? Do you still believe in me, Sarah? No It's not It's a trick It's a trick He's already dead He can't be here It's impossible To live Someone Come to me Please The light Go towards the light It's him He is It can't be him It's just a trick It's in your mind It's in your mind It's real Something Go towards it Bom Retornando Basicamente Caímos da ponte Aqui Que dá acesso ao réu Temos uma fogueira Aqui A sênua está detonada E agora nós vamos ter que encontrar o caminho Cara, agora eu não lembro onde é que é o próximo totem Se já é aqui na praia ou se é mais pra frente Acho que é mais pra frente Caramba There it is You're right You're right You're right It's dead He's coming You're too slow How could you keep going How could you keep going Ignore the pain I told you It was to trick you We told you Where are you going Help See There's nothing to follow Come on Wow You're right You're right You're right Before she first met him She was not in a good place Just a teenager But not like the others Barely functioning She rarely left the house Her father Zinbel Made sure of that Only occasionally did she venture out on her own Collecting firewood and herbs Errands Out in the Orkney Blades That was her world Like this one Barren And lonely Tentando prestar atenção no cenário aqui Para não deixar nenhum totem para trás Eu sei que tem um por aqui Mas eu não lembro exatamente o local Mas tem uma caverna aqui Seniva Acho que um dos totems está aqui Ainda não dá pra lá Não dá pra trás Um dos Postos 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 Oceano. Mas tenha a fé de deixar de sair e deixar a chuva levar você. Porque o todo oceano é sua casa. E não pediu para você ir contra ele. Ok. Eu estou voltando só para ter certeza que não tem Tottenham aqui, mas acho que é mais para frente. Já desapareceu. Não tem nada aqui, nem mesmo você. É na sua mente. Você acha que você pode ver, mas é na sua mente. Não tem nada aqui. Ele era a figura de um garoto. A playa da árvore. Ela lembrou a primeira vez que ele viu. Com seus olhos jovens, ele se movia como se dançou. E o mundo dançou com ele. A glúte levantou. E a primeira vez em anos, ela se sentiu... A glúte da árvore. A glúte da árvore. O que é isso? O que é essa música? A árvore. Os senhores dizem de um grande herói. O seu nome é Signal. O seu pai foi construído por um grande árvore. E um dia... Odin comes and thrusts a sword into the tree. A gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. O seu irmão, King Sigir, wants it. Mas Sigmund refuses it. So King Sigir plots revenge. Ele invites Sigmund and his brothers to a feast. But when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Sigir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. O segundo totem está aqui em cima. O segundo totem está aqui em cima. O segundo totem está aqui em cima. Amém. 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 Sigmund's brothers seem certain, but the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy, and implores the king to chain them up instead. He agrees, not for mercy though, but because he plans an even more cruel, lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a serpent with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Sigmund's brother? Sigmund's sister? Sigmund's brother? Sigmund's brother? Não consigo aqui ainda interagir com essa porta. Vou ter que resolver uma série de puzzles. lá naquela árvore, lá no horizonte, achei que eu podia descer por aqui, mas não. Esse trecho aqui é um pouquinho demorado pra gente. Inclusive, eu acho que já vou encerrar o episódio em seguida, pra deixar pro próximo só a resolução dos puzzles que nos libera o acesso à porta. Não lembro dessa escada aqui. Ah, basicamente vem pro mesmo lugar. Ok, tudo bem. Onde está o segundo tótem? Tenho quase certeza que não tem nada aqui atrás, mas só pra garantir, eu... Foi aqui que eu vim. Foi, né? Ah, não. Olha aí, ó. Ainda bem que eu vim aqui. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Sigir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they are put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart and pure. Ainda bem, I think it's a new plan. Ainda bem, I think it's a new plan. Acho que aqui tem um segundo... Um próximo... Um próximo... Não, não é aqui. É mais pra frente. Um pouquinho perdido aqui no mapa. Apesar de o mapa ser extremamente linear, então, né? É meio incoerente que eu dei um mapa linear, mas aqui. Vamos ver depois. É. Eu não queria cortar o diálogo do Druff aqui, mas enfim. Essa parte do jogo é bem tocante. Eu não queria cortar o diálogo do Druff. O que é seu nome? Senua. Eu não vi você antes. Eu não me deixo muito. Oh, Senua's filha. Eu tenho que ir. Espera. Quem te levou a lutar assim? Ninguém. Ninguém? Bem, eu assisti você e... Você aprendeu tudo de mim de mim de mim de mim de mim? Você deve ser um warrior. Eu? Eu sou Dilma. Eu estou aqui para o Warrior Trials. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. E eu estou aqui para você. Você não pode colocar isso em palavras. Que momento... Quando você olhe para os olhos do que era para te reassureir. Para te sentir segura. It only takes an instant Fear swallows you Before you have a chance to make sense of it And darkness Becomes a part Of who you are But her world changed The day the Northmen took him from her So one knows that there's no going back To how things worked That there's nothing To go back to At all Their gods can see into your mind They will use this power To destroy you They won't stop me I can still feel him Whatever's left of him They will never let him go I'm not going to let him rot here You're the one rotting here Leave me alone You will die here And all your suffering will have been for nothing Shut up Say it to her Dillion Is that you? I'll find you my love I promise You're alone in these mountains Desse trecho aqui Nothing lives here You won't survive And then I'll show you the gameplay Oh, here's one of them And there's two more There's two here What's he trying to tell you? He's waiting for you He's waiting for you by the tree As Sigmund and Sinfiotli are being buried alive Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin They cut their way out of the grave mound And set fire to Sigir's hall The king burns to death Sigmund calls to his sister to come out So that she may live and be honored She does come out But only to tell him the truth That she had slept with him, her brother To beget a strong avenger I am not fit to live, she says And walks back into the fire Strike vengeance from your heart, Sinema As there is always a heavy price to pay And here is the end of Sigmund's story He was a fierce and green warrior who fought many battles One day, an old man came onto the battlefield Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye The man raised his spear And Sigmund struck it with his sword, but the sword shattered into pieces Sigmund then knew that this was Odin And thus that victory could not be his He bowed his head And accepted his end Dying, he tells his wife that she is with child And that her son will one day make a great weapon Out of the fragments of his sword The sword named Gram Ok Bom, eu vou encerrar o episódio por aqui Porque daí no próximo episódio a gente foca aqui nos Nos puzzles que teremos aqui no próximo trecho Primeiro a gente tem que interagir aqui com a árvore E isso vai nos liberar alguns puzzles aqui ao entorno Porém eu vou deixar isso para o próximo episódio Então isso aí é o Grisado, espero que tenham gostado Comentem, abaniem e até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!